Valeu, galera. Até mais. E ainda diz que está sozinha. Oh, 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 quem é que tem essa voz tão rouquinha? Oh, oh, quem é que ainda diz que está sozinha? Na palma, cadê? Imagino o seu rosto, quase vejo o seu corpo. E quando você diz que tudo isso já foi meu. Eu atendo o coração, eu começo a gravação. E vou volume pra te ouvir, dizer que ainda me ama. Oh, 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 quem é que tem essa voz tão rouquinha? Oh, oh, quem é que ainda diz que está sozinha? Oh, oh, quem é que tem essa voz tão rouquinha? Oh, oh, quem é que ainda diz que está sozinha? Uh, oh, quem é que tem essa voz tão rouquinha? Uh, oh, oh, quem é que tem essa voz tão rouquinha? Oh, oh, quem é que ainda diz que está sozinha? Que bom! Obrigada pela presença, tá? Tchau! Valeu! Oh, 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 quem é? Que amor!